Muitas histórias da Segunda Guerra Mundial ganharam destaque, mas poucas são tão fascinantes quanto a vida de Harry Murphy, o soldado mais condecorado da história dos Estados Unidos. Em uma batalha épica, Murphy enfrentou sozinho 250 soldados alemães. É isso mesmo, 250 soldados alemães. Um feito impressionante que se tornou lendário. E hoje nós vamos explorar essa incrível saga e mergulhar um pouco mais na vida desse verdadeiro herói de guerra. E aí, vocês estão prontos para se surpreender? Então não saia daí, o vídeo está prestes a começar. Antes da Guerra e da Fama Murphy veio ao mundo em 20 de junho de 1925 em Kingston, uma pequena localidade rural situada no nordeste do Texas. Ele ocupava o sétimo lugar entre os doze filhos de Emmett Barry Murph e Josie Bell Murph. Os Murph eram meieiros, com uma mistura de ascendências, incluindo inglês, irlandês, escocês e irlandês e também escocês e alemão. Apesar das listagens de alistamento apontar em 1924 como seu ano de nascimento, o biógrafo David Smith, baseando-se em depoimentos de David McLaurier, co-autor de To Hell and Back, ou seja, O Inferno e De Volta, A Carteira de Motorista da Califórnia e Relatos de Murph, concluiu que, de fato, ele veio ao mundo em 1925. Durante a sua infância, Murph era um menino solitário, com mudanças de humor frequentes e um temperamento bem explosivo. Ele cresceu nos arredores das cidades de Firmesville, Greenville e Celeste, isso no nordeste do Texas, frequentando a escola primária local. O seu pai estava ausente na vida da família e, eventualmente, os deixou. Murph abandonou a escola na quinta série e encontrou ocupação na colheita de algodão, ganhando um dólar por dia, o que hoje seria equivalente a 22 dólares, e assim podendo ajudar a sustentar a família, né? Além disso, ele desenvolveu habilidades com um rifle, caçando pequenos animais para complementar a alimentação familiar. Após o falecimento da sua mãe em 1941, devido a endocardite e pneumonia, Murph encontrou trabalho em uma oficina de rádios e em um estabelecimento que combinava armazém geral, garagem e posto de gasolina em Greville. As autoridades do condado de Hood encaminharam os seus três irmãos mais novos para o Bollest Children's Home, uma espécie de orfanato cristão situado em Kinlan. Após o término da guerra, ele então adquiriu uma casa em Firmesville para sua irmã mais velha, Corrine, e também o seu marido, Roland Barnes. Além disso, seus outros irmãos compartilharam a casa por um breve período. O ataque a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra O ataque a Pearl Harbor, ocorrido em 7 de dezembro de 1941, foi uma ação militar surpresa da marinha imperial japonesa contra a base naval de Pearl Harbor, localizada no Havaí, Estados Unidos. Durante o ataque, a aviação japonesa lançou um ataque aéreo devastador contra a frota do Pacífico da Marinha dos Estados Unidos, que estava ancorada em Pearl Harbor, resultando na destruição de várias embarcações de guerra e aeronaves, bem como na morte de mais de 2.400 militares e também civis americanos, além de deixar cerca de 1.100 feridos. Esse ataque surpresa foi um momento crucial na história mundial, pois marcou o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. No dia seguinte ao ataque, em 8 de dezembro de 1941, o presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Roosevelt, proferiu seu famoso discurso ao Congresso, no qual declarou que 7 de dezembro seria uma data que viverá na infâmia e solicitou a declaração de guerra contra o Japão. O Congresso dos Estados Unidos rapidamente aprovou a declaração de guerra, formalizando assim a entrada dos Estados Unidos no conflito. Após o ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor em dezembro de 1941, Auri Murphy, determinado a servir o seu país, tentou se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos em várias ocasiões. No entanto, as suas tentativas foram frustradas, devido ao seu baixo peso e a sua idade, que não atendia aos requisitos mínimos. Persistente em seu objetivo, ele contou com a ajuda da sua irmã, que hábilmente falsificou a sua data de nascimento, o que possibilitou a sua aceitação no exército americano no dia 30 de junho de 1942. Conforme relatado pelo biógrafo David Smith, em uma entrevista em 1950, Murphy reconheceu a alteração em sua data de nascimento no momento do seu alistamento, revelando a natureza da situação com um sorriso peculiar. O médico em casa não conseguia se lembrar exatamente quando eu nasci, disse ele. Então eu tinha 18 anos. Após ingressar nas fileiras do exército, Murphy passou por um rigoroso treinamento básico no campo Volters, onde demonstrou habilidades excepcionais de tiro, conquistando o distintivo de atirador, além de se destacar no manejo da baioneta, o que lhe rendeu o distintivo de especialista. Determinado a se preparar da melhor forma possível para os desafios que enfrentaria no campo de batalha, ele foi enviado para Fort Meade para receber treinamento avançado em infantaria. Missões no norte da África e na Itália Em 20 de fevereiro de 1943, Murphy partiu para Casablanca, no Marrocos francês, iniciando assim a sua missão com a Companhia B, 1º Batalhão, 15º Regimento de Infantaria, Terceira Divisão de Infantaria, liderada pelo Major-General Lucian Tushkot. Após a rendição das forças do Eixo na Tunísia Francesa, em 13 de maio, a divisão assumiu o controle dos prisioneiros. Participando como mensageiro de pelotão em Arzio, Argélia, Murphy enfrentou um treinamento rigoroso para os desembarques de assalto aliados na Sicília. Durante esse período, ele foi promovido a soldado raso de primeira classe em 7 de maio e a cabo no dia 15 de julho. Quando a 3ª Divisão de Infantaria desembarcou em Licata, na Sicília, no dia 10 de julho, Murphy já exercia a função de corredor de divisão. Em uma patrulha de reconhecimento, ele demonstrou bravura ao eliminar dois oficiais italianos em fuga perto de Canicat. Participando também da Operação Avalanche, o desembarque de Salerno no continente em setembro de 43, Murphy enfrentou uma emboscada ao longo do rio Volturno, onde mostrou heroísmo ao repelir o ataque alemão, resultando na morte de cinco inimigos. Durante o ataque aliado de outubro à linha Volturno, próximo à colina 193 de Mignan, no Monte Lungo, Murphy e sua companhia repeliram um ataque alemão, capturando quatro prisioneiros e matando três inimigos. Pelos seus feitos, ele foi promovido a sargento em 13 de dezembro. Após ser hospitalizado com malária em Nápoles, em janeiro de 44, Murphy retornou à ativa e participou da primeira Batalha de Cisterna. Onde foi promovido a sargento de pelotão na Companhia B. A sua bravura lhe rendeu a estrela de bronze com dispositivo V, por destruir um tanque alemão e capturar prisioneiros. Continuando a realizar patrulhas de reconhecimento, Murphy foi novamente hospitalizado em março de 44, devido a um segundo ataque de malária. Ele e outros membros da Companhia B foram agraciados com o distintivo de infantaria de combate em maio, Pelos seus atos heróicos, Murphy recebeu um bronze O'Claive Cluster pela sua estrela de bronze. Ele permaneceu acampado em Roma com seu pelotão após a libertação da cidade pelas forças americanas em junho de 44. Essas, entretanto, não foram as únicas missões ou condecorações de Murphy. Veremos na sequência do vídeo episódios ainda mais marcantes na história desse grande herói de guerra norte-americano. E aí, tá curtindo o vídeo? Então que tal você deixar sua marca nos comentários, hein? Conta pra gente qual foi o momento que mais te impactou nesse vídeo. Compartilhe conosco a sua opinião. E sabe o que é mais legal? Cada comentário ajuda a impulsionar o nosso vídeo pra mais pessoas. Juntos, podemos levar essa história ainda mais longe. Então, não perca a chance de fazer parte disso. Missões ao redor do território francês e a épica batalha contra os 250 alemães. Bom, durante a primeira fase da invasão aliada no sul da França, Murphy foi condecorado com a Cruz de Serviço Distinto em 15 de agosto de 1944. Após desembarcar na Praia Amarela, perto de Hamantoué, o pelotão de Murphy, ao atravessar um vinhedo, foi emboscado por tropas alemãs. Demonstrando bravura excepcional, Murphy recuperou uma metralhadora que havia sido perdida durante o ataque inicial e respondeu ao fogo inimigo, eliminando dois soldados alemães e ferindo vários outros. Entretanto, uma situação crítica, ele avançou sozinho em direção a uma casa onde soldados inimigos pareciam se render. Apenas pra serem recebidos com tiros, resultando na morte de seu melhor amigo. Murphy, sob fogo intenso, avançou corajosamente sobre a casa, eliminando seis soldados alemães, ferindo dois e capturando outros onze. Durante a ofensiva em Montelimar, em 27 e 28 de agosto, Murphy e seu batalhão foram fundamentais para conter o avanço inimigo, sendo posteriormente reconhecidos com a menção de unidade presidencial. O seu primeiro Purple Low Heart, ou seja, coração roxo, foi concedido após um ferimento no calcanhar durante uma explosão de morteiro, em 15 de setembro de 44, enquanto ele lutava no nordeste da França. A sua primeira Estrela de Prata foi conquistada ao destruir uma posição de metralhadora alemã em 2 de outubro, na pedreira de Lomé, no chamado Valley Claire. A bravura de Murphy, em 5 de outubro, quando sob intenso fogo inimigo, ele liderou uma investida solitária contra os alemães em Lomé, resultando na neutralização de 15 soldados e 35 feridos, foi reconhecida com um bronze Ocloof Cluster por sua Silver Star. Promovido a segundo tenente em 14 de outubro, Murphy assumiu o comando do seu pelotão. Durante uma batalha em Beauvelier, em 26 de outubro, ele capturou dois atiradores alemães antes de ser ferido no quadril. Esse heroísmo lhe rendeu o segundo bronze Ocloof Cluster. No dia 14 de janeiro de 1945, Murphy foi enviado ao Comar Pucket, uma área sob controle alemão desde novembro de 1944. Em 24 de janeiro, em Hurtwyr, ele liderou seus homens em um confronto feroz contra um contra-ataque alemão, sendo ferido nas pernas. Apesar dos ferimentos, ele permaneceu no campo de batalha, dirigindo o fogo de sua unidade e repelindo os ataques inimigos. O seu ato mais notável ocorreu em 26 de janeiro, quando, sozinho, eu disse sozinho, ele defendeu uma posição estratégica contra uma forte investida alemã de 250 soldados. Montado em um caça-tanques em chamas, Murphy enfrentou o inimigo com a sua carabina e uma metralhadora .50, causando pesadas baixas aos alemães. Mesmo ferido, ele continuou lutando até ficar sem munição, liderando seus homens de volta à segurança após repelir o ataque. Acredita-se que ele tenha ferido ou matado pelo menos 50 soldados inimigos nesse intenso confronto. Por essa extraordinária demonstração de coragem, Murphy recebeu a medalha de honra. Então ele foi promovido a primeiro tenente no dia 16 de fevereiro, e também continuou a ser reconhecido pelo seu serviço excepcional. Ele recebeu a legião de mérito por seus notáveis feitos durante o período de 22 de janeiro de 1944 a 18 de fevereiro de 1945. Carreira de ator Após a sua notável carreira militar durante a Segunda Guerra Mundial, Murphy voltou para os Estados Unidos como um herói condecorado. No entanto, ele também enfrentou os desafios comuns de muitos veteranos de guerra, lidando com problemas como o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, e também dificuldades de adaptação à vida civil após experiências intensas de combate. Apesar desses desafios, Murphy encontrou uma nova direção para sua vida na indústria do entretenimento. A sua notoriedade como o soldado mais condecorado da Segunda Guerra Mundial atraiu a atenção de Hollywood. Em 1945, então, ele foi contatado pelo ator James Cagney, que o incentivou a buscar uma carreira no cinema. Murphy estreou como ator em 1948, no filme Bad Boy. Ele encontrou sucesso moderado como ator, estrelando em diversos filmes de faroeste e também filmes de guerra. O seu papel mais aclamado veio em 1955 no filme To Hell and Back, uma adaptação da sua própria autobiografia, onde interpretou a si mesmo. O filme foi um grande sucesso de bilheteria e solidificou ainda mais a posição de Murphy como uma estrela de cinema. Após o To Hell and Back, Murphy continuou a sua carreira no cinema, aparecendo em mais de 40 filmes ao longo da sua vida. Embora ele nunca tenha alcançado o mesmo nível de sucesso crítico ou de popularidade como um ator, que alcançou como soldado, a sua transição bem-sucedida para a indústria do entretenimento foi uma prova da sua versatilidade e também da sua determinação em enfrentar novos desafios após a guerra. Casamentos e acusações Em 1949, Murphy trocou alianças com a atriz Wanda Hendricks. Contudo, o matrimônio naufragou dois anos depois. Apenas quatro dias depois do divórcio, ele se uniu a Pamela Archer, uma ex-comissária de bordo com quem teve dois filhos, Terry Michael e James Shannon. Murphy investia o seu tempo na criação de cavalos quarto de milha no seu rancho particular, localizado em Menefe, Califórnia, e também em um outro rancho que ele tinha situado no condado de Pima, Arizona. Os seus equinos competiam nos circuitos do hipódromo de Del Mar, enquanto ele despejava vultuosas quantias financeiras nesse hobby. Todavia, a sua paixão pelo jogo acabou por comprometer as suas finanças. Em 1968, ele confessou ter perdido uma fortuna em um negócio de petróleo na Argélia, e também enfrentava problemas com o fisco por conta de impostos não quitados. Apesar das adversidades financeiras, Murphy recusou-se a vincular-se a propagandas de bebidas alcoólicas e também de cigarros, atento ao impacto negativo que tal atitude poderia ter, especialmente entre os mais jovens. Dotado de um temperamento totalmente explosivo, Murphy esteve envolvido em diversas escaramuças violentas ao longo da sua vida adulta. Em maio de 1970, acabou atrás das grades em Burbank, Califórnia, sob a acusação de agressão e tentativa de homicídio em um conflito com um adestrador de cães. Embora tenha sido apontado como o autor dos disparos, ele negou veementemente todas as acusações. Posteriormente, ele foi absolvido de todos os crimes imputados. A trágica morte de Murphy O final da vida de Eurie Murphy foi marcado por tragédia e deixou um vazio imenso na comunidade militar e também na sociedade em geral. No dia 28 de maio de 1971, aos 45 anos de idade, Murphy encontrou o seu destino de forma inesperada e prematura em um acidente de avião. O avião em que ele estava, uma Aero Commander 680, caiu em Brush Mountain, perto de Catauba, Virginia, durante uma viagem que estava em condições meteorológicas adversas. Todos os seis ocupantes a bordo, incluindo Murphy, perderam a vida no acidente, deixando uma lacuna irremediável no coração de muitos. A notícia da morte de Murphy chocou o mundo, especialmente aqueles que o conheciam e admiravam, não apenas por suas façanhas no campo de batalha, mas também pela sua humildade, integridade e total dedicação ao serviço público após a guerra. A sua morte foi profundamente sentida pela comunidade militar, que perdeu não apenas um herói condecorado, mas também um exemplo de coragem e liderança. Após a sua morte, Murphy recebeu várias homenagens póstumas, em reconhecimento ao seu heroísmo e também ao serviço militar exemplar. Ele foi enterrado com honras militares, no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, onde o seu túmulo se tornou um local de peregrinação para admiradores e também veteranos de guerra. Além disso, diversas ruas, edifícios e instalações militares foram nomeadas em sua honra, destacando seu legado duradouro e a sua influência como ícone militar. Uma das homenagens mais significativas em memória de Auri Murph foi a criação do Memorial Auri Murph, no Hospital de San Antonio, Texas, que foi dedicada a fornecer cuidados de saúde de qualidade aos veteranos. Honrando, assim, a sua devoção ao bem-estar dos combatentes que retornaram da guerra. Essas homenagens destacam não apenas as suas conquistas militares, mas também o seu compromisso contínuo com o serviço público e o bem-estar daqueles que serviram ao lado dele. Embora sua vida tenha sido tragicamente interrompida, o legado de Auri Murph, como um dos soldados mais condecorados da Segunda Guerra Mundial e como um símbolo de coragem e de sacrifício, vive através das histórias e memórias compartilhadas por aqueles que o conheceram e admiraram. A sua vida e as suas realizações continuam a inspirar gerações futuras a honrar o valor e a dedicação daqueles que servem as suas nações com bravura e distinção. E aí, o que você achou do vídeo de hoje, hein? Já conhecia a história de Auri Murph? Comente! O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações é muito importante e você deve assistir, hein? Grande abraço e até a próxima!